Eita Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou dançando, eu vou dizendo, meu soprei pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a do sangue-suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor A todo mundo eu dou piscinho Perguntando por meu benzinho Perguntando por meu bem Tendo coração vazio Viva assim a da piscinho Viva assim a da piscinho, sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia Tu que cantas passarinho Alivia minha dor Sabia Tem pena ver Sabia Diz por favor Sabia Tu que cantas passarinho Sabia Alivia minha dor Sabia Toria Tendo coração Vacia Alivia Y Diz por favor Sabia Y E Tendo66 Sabia � Obrigado.